O que é importante é a gente colocar aqui, sexualidade é um potencial humano. É algo que já está inerente a cada um de nós, desde quando pequenos. Há uma contribuição importante, a contribuição de Freud, que vem falar que é uma energia vital. Então todos nós temos o direito de exercer, de viver, de ampliar esse potencial da sexualidade, independente da nossa condição humana. Lógico, pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou síndrome de Down, também possuem essa autoridade que é do corpo. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala de apropriação. Apropriação desse corpo para a vivência dele de forma plena, de forma responsável, mas também de forma libertária. É disso que a gente está falando, é disso que a gente está tratando. Legenda por Sônia Ruberti